Olá, web espectador da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Seja bem-vindo para mais uma edição do Bola na Rede, trazendo hoje os principais destaques. Crônica da semana, Gabigol começa o ano marcando um lindo gol com a camisa 24, que golaço. Destaques sobre os regionais, Campeonato Carioca Paulista e também Campeonato Mineiro. E também no terceiro destaque da semana, tudo, tudo sobre o maior campeonato do país, a Copa do Brasil, que se inicia nesta semana. Assim como a caipirinha, o samba e o carnaval, o jogo do bicho é também uma invenção brasileiríssima. Ele iniciou em 1892 pelo fundador do Jardim Zoológico, da cidade do Rei de Janeiro. A intenção dele era compensar o corte de verbas do governo, que mantinha a estrutura do zoológico. E mandou, então, imprimir o desenho de 25 bichos nos ingressos. Pontoalmente, às cinco da tarde, sorteavam deles. Quem tivesse a figura vencedora, ganhava 20 vezes o valor da entrada. Este jogo começou a tomar conta da cidade. E por isso, após três anos, foi proibido pela prefeitura. Mas interessante que, após a proibição, a jogatina se fortaleceu cada vez mais. E passou, então, a ser considerado um jogo de azar. Ou seja, passou a ser ilegal. Virando uma mania popular a partir daí. Muitos bicheiros foram criados por todo o Brasil. O número 24 foi dado ao veado, que é um animal que tem costume de ter relações do mesmo sexo. Ficando, então, estigmatizado como número dos homossexuais. Como o Brasil sempre manteve uma cultura muito machista, isso, para não dizer homofóbica, este número 24 ficou discriminado, a ponto deste número ser evitado pelos clubes de futebol em suas camisas. Este ano, o Corinthians comprou o passe do jogador Cantillo, de origem colombiana. Que, por utilizar este número em sua camisa, no seu time de origem, o Júnior Barranquilla, solicitou que continuasse com o número 24, que ele considerava que este número dava sorte para ele. Mas, o fato foi aí, prontamente negado por um dirigente do Corinthians. Inocentemente, o jogador acabou passando este acontecimento em uma entrevista coletiva à imprensa. E aí, o fato criou uma polêmica que, ao meu ver, foi extremamente positiva. Por que positiva? Porque acabou acontecendo aí algumas iniciativas de tentar acabar, de uma vez por todas, com este absurdo. O Bahia, por exemplo, resolveu utilizá-la com o jogador Flávio. E agora, o tão badalado jogador Gabigol, do Flamengo, estará utilizando, exatamente, a camisa 24, para ajudar nessa campanha, para exterminar aí com esse conceito totalmente, além de absurdo, muito bizarro. Com isso, o Gabigol, que, embora, de repente, não consiga, nesse primeiro jogo, empurrar a bola para dentro do gol, já é fato que ele inicia aí essa temporada 2020 fazendo, realmente, um golaço com a camisa 24. Pelo menos, essa é a minha opinião. Agora, no segundo bloco, você acompanha as principais notícias do Campeonato Mineiro com o professor Ronaldo Abranches. Ronaldo, como foi o final de semana aí dos times Cruzeiro, Atlético e América? O que esperávamos e os resultados? É, como a gente já tem falado, o início de temporada sempre é muito difícil. Então, é muito comum nos campeonatos regionais, mesmo eles sendo os campeonatos de um nível técnico mais baixo, é muito comum os grandes estarem tropeçando aí, em função de estarem ainda em fase de preparação. Inclusive, a crônica da semana passada foi exatamente essa questão. Então, os clubes, os grandes clubes, os clubes de elite, aproveitam aí o campeonato regional como pré-temporada, já que o tempo de pré-temporada não é suficiente. E aí, mesmo o Campeonato Mineiro, que a gente até brinca, em função sempre das duas grandes forças, acaba ficando no final, mesmo eles acabam tropeçando. O Atlético ontem, esse final de semana, nessa rodada, teve muita dificuldade, acabou empatando com o Tom Benso. Começou perdendo. Oi? Começou perdendo. Começou perdendo, teve muita dificuldade. E o Cruzeiro, embora, acabou ganhando, mas teve muita dificuldade. O jogo foi realmente... Também começou perdendo de 2 a 0. Isso, conseguiu a virada, com muita dificuldade. E isso eu considero normal para início de temporada. Sim. Lembrando que Atlético e Tom Benso, o jogo terminou em 1 a 1, aos 24 minutos do primeiro tempo. O Matheus, em uma saída de bola muito atrapalhada do goleiro Michel Atleticano, abriu o placar para a equipe do Tom Benso. Marquinhos, jogador de 20 anos da equipe do Atlético Mineiro, aos 16 do segundo tempo, em belo chute ali da entrada da área, empatou em 1 a 1 essa partida Atlético e Tom Benso. O jogador destaque do Tom Benso é o Ibsen, aquele ex-jogador do Flamengo, criado na Gávea, foi para o exterior. Campeão em 2009. Campeão, isso. O grande jogador está hoje no Tom Benso. Lembrando que o Atlético enfrenta, na quinta-feira, agora pela Copa Sul-Americana, o União Santa Fé. União Santa Fé, Atlético Mineiro, quinta-feira, às 21h30. O Atlético entrou ali com o Dylan Borreiro, agora deu a chance de experimentar. Então, o Atlético não entrou com um time 100% titular, foi fazendo as adaptações. O Cruzeiro começou perdendo de 2 a 0 para a equipe do Topinambás. E no segundo tempo, 2 a 0 no primeiro tempo, no segundo tempo virou para 4 a 2 com dois gols do Edilson. Um gol ali do Maurício e mais um outro gol do Da Silva. Então, Cruzeiro 4 a 2. E no próximo final de semana, você acompanha Cruzeiro e América, o clássico mineiro do Campeonato Mineiro. Também esse ano vai ser clássico da Série B. E o Cruzeiro tentando aí, então, se reestruturar, né? Com um time diferente, buscando realmente preparar o seu time para enfrentar aí esse ano o grande desafio. É exatamente estar tentando voltar para a primeira divisão, mas de uma maneira, né? Uma estrutura totalmente diferente. Inclusive, em relação à filosofia de jogo. Passando agora os outros resultados da rodada. No sábado, o América ganhou de 3 a 0 do Berlândia. A América, que teve o técnico Lisca Doido, apenas observando, ainda não concretizou seu primeiro jogo à frente do time. Depois, Caldense 2 a 0 no Vila Nova. E Boa Esporte e Coimbra 0 a 0. A tabela do Campeonato Mineiro ficou. Cruzeiro em primeiro lugar com 9 pontos e um jogo a menos. Atlético Mineiro com 8 pontos no segundo lugar. América com 7 pontos ao terceiro colocado. Caldense com 7 pontos é o quarto colocado. Quinto colocado, o RT com 7 pontos. Sexto, Patrocinense com 7. Tombense em sétimo lugar com 5 pontos. Coimbra em oitavo lugar com 3 pontos. Boa Esporte de Varginha com apenas 2 pontos é o nono colocado. Uberlândia ocupa a décima colocação com apenas 1 ponto. Vila Nova e Tupinambás são o penúltimo e último colocado, respectivamente. Torcendo aí para Boa, né? Ver se consegue recuperar e sair aí dessa situação incômodo no Campeonato Mineiro para se manter. Dá uma respirada lá com o técnico Nedo Xavier, que está usando a base de 2019. Apenas 2 pontinhos em 4 jogos disputados. A gente sempre espera mais do Boa, né? Uma torcida muito grande aqui, exatamente por estar no sul de Minas. Agora você acompanha as principais notícias do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, professor, com o clássico Corinthians e Bragantino, Bragantino e Corinthians. Desculpa. Palmeiras. Corinthians e Santos, Bragantino e Palmeiras, né? O que dizer aí dessa rodada com grandes tropeços dos grandes? O Campeonato Paulista é característico do Campeonato Paulista em função de alguns clubes do interior, né? Você ter força e, contando os times ainda em preparação, então é comum ter aí grandes surpresas no Campeonato Paulista. Eu diria até que o Campeonato Paulista, dos regionais, é o campeonato mais difícil, onde realmente os grandes clubes passam mais dificuldade. Mas eu não tenho dúvida que aí nas quatro grupos, e a gente já pode perceber pela tabela, que vai acabar classificando aí, acredito eu, todos os grandes clubes do Campeonato Paulista. O destaque aí da rodada foi realmente dois jogos, né? O clássico, Corinthians e Santos, e o Corinthians sobrou diante do Santos. Foi impressionante como que o time do Corinthians mudou, sob o ponto de vista tático, sob o ponto de vista de filosofia de jogo. Ou seja, a diretoria do Corinthians, ao buscar, né? Esse novo técnico, considerando o estilo de jogo, coisa que não é tão comum no futebol brasileiro, a contratação do técnico seguindo uma filosofia, né? Que é uma coisa tão básica, mas acaba não acontecendo com os grandes clubes. E o Corinthians quis realmente mudar a sua filosofia, o seu sistema de jogo, já que vinha aí vários técnicos seguindo, né? Um estilo mais conservador, mais defensivo, e agora realmente buscando um inspirado, principalmente aí no Flamengo, e no próprio Santos, né? Com o Jorge Jesus Sampaoli. O Corinthians realmente está mostrando o outro sistema. Hoje, dá mais gosto assistir o Corinthians jogar, em função da maneira que está jogando. Ficou muito claro, muito evidente, a entrada de Cantillo no meio de campo, realmente trabalhando muito mais, né? A bola sendo ali, realmente, o ponto ali de transição, fazendo muito bem essa transição. E o Santos sentiu a falta, né? De alguns jogadores. Foi uma diferença muito grande mesmo. E o gol ali do Everaldo também, já no comecinho do jogo, Corinthians jogando com torcida única, aos dois minutos, Everaldo abre o marcador. Segundo tempo, mesma coisa, né? Início do jogo, o Corinthians já fazendo. O que talvez trouxesse uma tranquilidade para o Santos, que não acabou acontecendo, foi que o Janderson acabou sendo expulso ali na comemoração. Isso ajudou muito o Santos tentar buscar uma reação, mas não dava. O outro jogo, Palmeiras e Bragantino, deu para sentir a força do Bragantino, né? E o Palmeiras, depois de vir de um ótimo resultado, mais estrutura de adversário muito diferente. Então, dessa vez, o Palmeiras pegou um time mais estruturado e realmente teve muita dificuldade. As mexidas do Vanderlei, né? Durante o jogo, surtiram efeito. O Palmeiras melhorou bastante depois das mudanças, mas foi insuficiente para realmente conseguir fazer a virada e acabou perdendo. Mas, né? E aí já começa a pressão, né? Mesma coisa do português lá no Santos, que foi derrotado. E aí já começa a pressão, mas tudo faz parte, né? Porque é o momento de preparação. Os técnicos acabam ajustando, preparando os seus clubes, os seus times, exatamente durante a competição. E aí vai acontecer isso. Então, esses resultados, para mim, nesse momento, nessa fase, né? Que eu considero de pré-temporada, são normais. É, e uma notícia boa para você, torcedor palmeirense, o Palmeiras hoje anunciou que terminou o ano de 2019 com um superávit de 1,7 milhões. Então, teve ali aquele ano azul para dar um equilíbrio de contas e agora saber dar uma manobrada. O Palmeiras que exagerou na dose, né? Mas sem critério, diferente do Flamengo. Ou seja, em 2019, o Palmeiras contratou muitos jogadores. Mas o resultado mostrou que os critérios não foram adequados. 2020, está realmente sendo mais criterioso, desfez de algum jogador, porque o grupo estava inchado demais. Isso até dificulta para o técnico, porque muitos jogadores de fora, que às vezes nem sentam no banco, jogadores de um nível bom. Então, o Palmeiras, esse ano, decidiu fazer um ajuste. E aí tem a questão financeira também. Porque se há algo que, nesse momento, e aí a contribuição do Flamengo tem dado no futebol brasileiro, exatamente essa, em função da gestão realmente ter sido muito boa, e isso tem gerado impacto no financeiro e em campo, os outros clubes estão sentindo na obrigação de começar também a ser mais responsável sob o ponto de vista fiscal. E agora, Corinthians e Santos, 2x0, a gente já falou, mas lembrando que o Corinthians joga já pela Pré-Libertadores, agora, quinta-feira, dia 5, às 21h30, Guarani do Paraguai e Corinthians. O Corinthians trouxe Ione Gonzalez, por empréstimo, o atacante colombiano de 25 anos, que jogava no Fluminense. Corinthians trouxe já a sua lista dos convocados para esses jogos agora da Pré-Libertadores. Então, vamos lá. Walter, Cássio e Felipe são os goleiros. O Cássio com a camisa 12, laterais. Michel Macedo com a 2, 6, Lucas Piton, 16, Sid Clay e 23, Fagner. Zagueiros, 3, Pedro Henrique, 4, Gil, 13, Danilo Avelar, 14, Bruno Mendes. Volantes, 5, Gabriel, 20, Camacho, 24, Cantilho e 25, Richard, são os inscritos. 6, 7, o Luan, que veio do Grêmio, 8, Ramiro, 10, Pedrinho, 18, Madson, 22, Matheus Vital. Atacantes, 9, Wagner Love, 11, o Menino Janderson, 15, Everaldo, 17, Bocelli e 19, Gustavo. Equipe boa para encarar o Guarani do Paraguai? Melhorou o plantel, o Corinthians, mas o mais significativo que eu vejo é exatamente o sistema de jogo, a filosofia de jogo. Isso que eu não tenho dúvida vai fazer diferença. O Corinthians, em 2020, ele chega realmente com muito mais expectativas. Lembrando que a temporada somente começou, mas os clubes já começam a poupar alguns jogadores em função de outros campeonatos. Então, essa semana começa a Copa do Brasil, tem vários times da elite no futebol brasileiro que nessa rodada dessa semana já poupou jogadores, considerando os jogos que vão ter pela frente. Tem a Sul-Americana, tem a Libertadores. Então, vários times já pouparam alguns desses jogadores. E é uma crítica que sempre se faz em função de priorizar um campeonato, priorizar outro, mas é o calendário, não tem muito o que se fez. Pequena correção, o jogo do Corinthians não é na quinta, é na quarta, às 21h30, transmitido pela Globo Minas. São Paulo e Novo Horizontino, Novo Horizontino e São Paulo, qual a expectativa para esse jogo que acontece hoje, às 20h, lá no Morumbi? O time de São Paulo, a gente comentou a semana passada, é a grande interrogação. Por quê? Tem várias situações que são dúvidas. Então, a gente fica sempre, o São Paulo é sempre, é uma interrogação, uma dúvida. O que a gente espera, pelo plantel que tem, é que realmente tem um bom desempenho. Porque o plantel do São Paulo, é um plantel para ter bom desempenho. Se realmente, alguns de seus jogadores, que continua sendo uma interrogação, inclusive o técnico também, é uma interrogação, consiga realmente ter o desempenho que todo mundo espera. Que é o caso do Pato, e de outros jogadores. Hoje ele deu uma ajustada, parece que o Pablo vai cair um pouco mais pela esquerda, eu gosto dele nessa função, ele parece bem agressivo. E o Pablo, e o Pato como nove referência, lá na frente. A gente percebeu um melhor desempenho do Pato, porque é a questão do Pato, que... Está pesado. Inclusive, a torcida sempre questionou, é o empenho, é a maneira. O Pato é o tipo de jogador que jamais teria condição de jogar num time como o Flamengo, como o Corinthians. A torcida exige raça. Às vezes, nem tanta habilidade, mas o que é raça do jogador? E o Pato? Banho-marinha. Naquela situação que não sabe, parece que não está querendo jogar, que não está... Então, essa é a questão. Mas, esse último jogo, ele entrou de uma maneira assim, um pouco mais... com uma atitude um pouco diferente. Espero que realmente aconteça o Pato. Vamos pular agora para o Campeonato Carioca, trazendo os principais jogos da rodada e o Clássico Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. Vamos começar pelo Clássico, professor? É... O Clássico... Foi um Clássico, um jogo de muitos erros, né? Muito erro de passe, mas com intensidade por ambos os times, né? Tanto o Vasco quanto o Botafogo, tentando, né? Buscando o gol, jogando com intensidade, mas com muita dificuldade, né? E acabou o Botafogo conseguindo aí uma vitória no final do jogo. Rigorcasso de peito? É... Parece que... Lógico que ele... Foi de propósito? É o que ele precisava fazer, a única coisa que tinha para ele fazer, né? Mas, a gente de imediato acha... Foi sem querer, né? Lembrando que a bola veio para o peito dele em função do arremate que ele teve, né? Então, teve um mérito, lógico que sim. Mas, é... Deixando o Vasco fora aí do... Da Taça Guanabara. Da Taça Guanabara, o que começa muito mal, né? O time do Vasco já sabe as limitações, as dificuldades que vai ter durante o ano. O Campeonato Carioca é um campeonato de um nível mais baixo, né? Nem se compara, por exemplo, com o Campeonato Paulista, porque os times pequenos do Rio são muito mais... São inferiores em relação, se for comparar aos clubes pequenos do estado de São Paulo, por exemplo. E mesmo assim, o Vasco tendo o desempenho que teve, aí cai mais ainda... A situação do Abel está bem difícil, porque o time realmente com muita dificuldade. Quando o time do Vasco tem que... Eu vejo assim, o Vasco, quando ele joga com um time relativamente menor, e ele tem que propor o jogo, ou então, jogando contra o Botafogo agora, parece que o Vasco vinha para propor o jogo, ele não consegue propor o jogo e fica ali sobre aquele jogo truncado, sabe aquele jogo que se fizeram a zero que ninguém consegue assistir? Parece que é esse que o time que o Abel entrega para o torcedor vascaíno. E está pesando muito para o Abel o fato de ele não ter colocado o time titular contra o sub-20 do Flamengo. Era uma grande oportunidade do Vasco fazer três pontos que ele precisava disso, mas por insegurança, por medo de perder do sub-20 do Flamengo, o Abel colocou o time reserva, acabou não conseguindo ganhar, ficou difícil, o outro perdeu, está fora da Taça Guanabara, prejuízo sobre vários aspectos muito grande. E pelo lado do Botafogo, o Botafogo já trabalha com a visão de Martin com o Honda, Honda que tem diversas passagens pela associação japonesa em Copa do Mundo e o Honda assinou o contrato com a equipe do Botafogo, meio campista Honda de 33 anos, 33 anos se não me engano, e o Botafogo já começou a vender as camisas do Honda ali como estratégia de Marte, para mim é uma boa. É uma sensação, ele que é um jogador, jogou várias Copas, chegou a jogar inclusive Olimpíadas, jogar em grandes clubes da Europa, então ele é uma sensação, então isso o Botafogo precisa desse momento de trazer o foco e isso do ponto de vista de Marte vai ser muito importante, mas mesmo em relação a campo, embora ele já está aí no final de carreira, eu acho que ele pode contribuir sim muito para esse time do Botafogo que precisa de jogador que tenha condição dependendo do momento do jogo segurar mais a bola que tenha capacidade de trabalhar melhor algo que o Botafogo está precisando melhorou um pouco em relação ao ano passado com o Nazário tem ajudado nesse aspecto mas eu acho que vai encaixar bem nesse time do Botafogo E o que esperar hoje de Resende e Flamengo Flamengo e Resende o Flamengo que se ganhar já encaminha a classificação Batasta Guanabara O técnico Jorge Jesus acredito que não coloque o time totalmente titular mas algumas peças do time titular já vai estar colocando Provável escalação Diego Alves Rafinha na lateral Gustavo Henrique e Tuller na zaga Felipe Luiz também na outra lateral Thiago e Arão no meio campo Everton Ribeiro Arrascaeta e finalizando com Pedro Rocha o que você achou desse time? Olha é quase que o time principal faltando ali Bruno Henrique e Gabigol uma mudança na zaga o Tuller na cabeça de área também uma estreia e na frente um jogador novo todo mundo está na expectativa mas a gente sabe que provavelmente é banco o potencial dele o Gabigol pelo que eu estou vendo então vai ficar no banco para entrar depois para entrar depois fizeram aí todo um market com a camisa 24 com a camisa 24 então espera-se que ele realmente entre em campo mas ou seja é um grande time o Rezende que o ano passado teve um um bom trabalho aí no campeonato carioca esse ano realmente está deixando a desejar ou seja o Flamengo tem obrigação de ganhar esse jogo mesmo os jogadores estão chegando agora tiveram pouquíssimos dias de preparação mesmo assim tem a obrigação de ganhar Fluminense e Boa Vista Fluminense perdeu de 1 a 0 no sábado para o Boa Vista e perdeu o seu 100% ali no Carioca vamos comentar um pouquinho desse jogo professor o que você achou? Olha o Boa Vista é a sensação do campeonato carioca esse ano está aí hoje é líder da sua chave com 10 pontos é isso? Sim 10 pontos e realmente está fazendo um bom trabalho a gente até torce para que times no Rio principalmente time pequeno chegue no mínimo a quadrangular disputando a quadrangular isso ajuda a movimentar o campeonato então é um jogo difícil porque realmente o Boa Vista chegou esse ano está bem estruturado um time que é característica do time pequeno jogar por uma bola ganhou de 1 a 0 mas o Boa Vista tem ido para cima tem feito realmente um trabalho muito interessante o Fluminense que amanhã terça-feira às 21 horas e 30 minutos na transmissão pelo Dazon é exclusivo dos jogos da Sul-Americana agora o Dazon comprou esse direito exclusivo e enfrenta a equipe do União La Calera no Maracanã e o que esperar lá do time do Odair Helman com o Nenê e as peças já conhecidas foi uma surpresa essa última derrota do Fluminense já que o Fluminense vinha bem mas é isso esse momento eu considero normal essa instabilidade eu vejo que o Fluminense embora perdeu alguns jogadores eu sinto o Fluminense melhor esse ano nessa temporada pelo menos no início da temporada é difícil da gente medir já que ele está fazendo jogos do campeonato carioca é outra história campeonato brasileiro esses campeonatos internacionais é outro patamar agora está na moda falar patamar então mas eu vejo assim estou vendo muita expectativa o time do Fluminense com certeza tem muito a mão no dedo do técnico Odair Helm então grande expectativa você acompanha logo mais o terceiro bloco do Bola na Rede onde vamos falar sobre os principais jogos dos times da elite do futebol brasileiro na Copa do Brasil e também aquela breve homenagem com o poema de Cole Bryan o jogador da 24 do time do Lakers voltamos agora para o terceiro bloco do Bola na Rede pela TV Itajubá a TV que pega no seu celular trazendo os principais jogos da Copa do Brasil professor quais os times grandes que já enfrentam os times de norte a sul do país pela Copa do Brasil lembrando que Copa do Brasil tem é um campeonato que tem características diferentes porque é a mata-mata né isso aí é muda muito na estratégia de jogo em função do time conseguir a classificação então tem alguns técnicos que vão exatamente pela tabela né ou seja no primeiro jogo se estiver fora tenta segurar e fazer o resultado em casa alguns técnicos são considerados copeiros exatamente porque tem essas características mano Menezes é um deles é a 32ª edição da Copa do Brasil campeonato interessante eu diria né eu não posso afirmar que é o maior campeonato do mundo mas do Brasil com certeza é a quantidade de clubes muito grande chance para os menores né chance para os menores no mínimo aparecer né clubes aí que a gente nunca ouviu falar de repente surge então é uma grande oportunidade alguns clubes de jogar no Maracanã né olha que legal que oportunidade o problema para os grandes às vezes é o deslocamento logística um país transcontinental como o nosso realmente a logística é muito complexa é a Copa do Brasil tem essa primeira fase que nem todos os clubes participam alguns clubes em função do ranking fica para uma outra fase mas nessa nessa primeira fase considerando aí grandes clubes nós temos o Botafogo já jogando contra o Caxias o Fluminense pegando o Motoclube o Atlético Mineiro pegando o Campinense o Vasco pegando o Altos lá do Piauí então ou seja e vários outros grandes clubes obrigação dos grandes ganhar ganhar e eles têm a oportunidade de fazer o primeiro jogo em casa dependendo do resultado que faz né é fora fica tranquilo né conseguir aí a classificação então e tem outro fator também da Copa do Brasil extremamente importante que o principalmente com a atual crise financeira dos clubes brasileiros a Copa do Brasil é o campeonato que mais remunera os clubes então 75 milhões esse ano exatamente então ele a receita para o campeão é maior do que o campeonato brasileiro o brasileirão então é outra questão também que aí é mais um motivo para que os clubes consigam realmente esse campeonato sim e tivemos aquele acontecimento agora falando um pouquinho sobre o basquete do Cole Bryan no seu helicóptero particular junto com a sua filha Gigi aconteceu essa triste tragédia para o mundo do basquetebol apesar do nosso programa falar bastante sobre futebol também trazendo as informações sobre essa triste notícia do basquete e vamos nos despedir hoje com o poema querido basquetebol de Cole Bryan que escreveu aos 37 anos e foi publicado no The Prayer's Tribune querido basquetebol aqui nos despedimos com essa lenda do basquete que marcou gerações e é um exemplo de vida e exemplo no mundo esportivo o nosso muito obrigado do Bola na Rede do Bola na Rede